Lucas Caranhato, na tribuna. Obrigado, presidente. Vamos lá, tinha me organizado para falar do tema da educação, mas vamos dar luz a alguns temas e vamos para alguns dados. Eu até ia ter abordado isso na semana passada, mas acho que outras discussões surgiram, não dá tempo de colocar no vídeo, mas no primeiro final de semana agora do mês de agosto, como é de praxe, tem uma promoção numa rede atacadista bem famosa de Caxias. E eu fui, era sábado à noite, tinha uma janta lá no Esplanada e passei no mercado, meio contrariado, porque tinha muita gente, ia demorar, mas fomos ao mercado. E estava lotado, o mercado estava lotado. E a carne mais barata, não só nesse, na promoção, a carne estava mais barata. E eu até ia brincar com alguns colegas vereadores, porque o meu roteiro foi Planalto, saí do Planalto pela Madal, ali por trás do aeroporto, e fui para o lado do Esplanada. E eu não sei mensurar, não é possível mensurar a fumaça de churrasco, era sábado, mas estava uma fumaceira de churrasco, Planalto, Planalto 2, o presidente D'Ambrosio está aí, Chapa, São Vítor, e subindo o vereador D'Ambrosio, Madal, atrás Monte Carmelo, indo em direção ao Esplanada, bastante churrasco. Depois eu fui no estoque, os carrinhos com mais carne. Daí eu imaginei. Bom, isso é um otimismo meu, porque meus colegas vão dizer que eu sou da bancada do PT. Daí eu fui aos dados. Porque eu vejo as pessoas falar aqui que nós íamos virar a Venezuela, e o saquear mercado, e eu vou na Andreassa, porque eu vou na Andreassa Vantajão e Estoque, é onde eu vou. E o povo está comprando mais. Eu até não falei com o Jaime, vereador Velocino, mas até quero, vou ligar para o Jaime do Andreassa, para ele me dizer se as vendas do Andreassa diminuíram. Falo do Andreassa, porque conheço o Jaime. Mas quero saber se diminuiu a compra de alimento ou aumentou. E aí eu fui para os dados. Vejam, óleo de soja reduziu em 4,77%. Frango em pedaço, 2,64%. Carne reduziu, leite reduziu, feijão reduziu. Diminuiu ou não? Diminuiu ou não? O que vocês disseram. Diminuiu. Então, para começar, o povo está comendo mais carne. Do que eu vi no estoque, tinha carne congelada, coxa e sobrecoxa com dorso, mas o povo está tendo dinheiro para comprar mais comida, porque a comida reduziu. Queiram ou não queiram? Vamos assumir. 2, sobre a questão da gasolina. Tem que reduzir muito mais. Taxação está mudando da gasolina. E eu lembro, R$ 10,00 era a gasolina. R$ 10,00 era a gasolina. R$ 10,00. Me corrijam. Me corrijam. Me corrijam. Me corrijam. Estou falando, vocês depois falam. Peçam a parte ou se inscrevam. A gasolina era muito mais cara. Aqui, da grande maioria, era um silêncio bem sepulcral. Não via marcha, não via ninguém reclamando e justificativa. Para seguir, notícias da imprensa nacional. Jóia. Estado, deixa eu ver. Estado de Minas. Jóias. Polícia Federal já teria elementos para indiciar Michele Bolsonaro. Estadão, sargento auxiliar de Bolsonaro, movimentou R$ 3,3 milhões e repassou parte para Mauro Cid. Essas são notícias da imprensa. O ASEF tenta isentar Bolsonaro, mas a versão é classificada como fantasiosa e hilária pela Polícia Federal. Essas são notícias da imprensa de grande circulação do nosso país. Eu só estou trazendo isso que é para trazer informações para discussões que são feitas aqui nesse plenário, nessa tribuna, e que desconsideram isso. Três. Caxias do Sul. O presidente anterior governou quatro anos a cidade e esteve aqui, inclusive, na Universidade de Caxias do Sul, prometendo recurso para o grafeno, para o projeto do grafeno da universidade. Eu gostaria de saber quanto foi o recurso que o governo Bolsonaro deu para o desenvolvimento da indústria do grafeno. Quanto? Ou mais, que os representantes do governo Adiló apresentem aqui recursos destinados pelo governo federal para obras estruturais da nossa cidade. Quantas escolas, PAC do interior ou outros recursos? Não tem, né, gente? Não tem. E do governo Lula e Alckmin, Lula do PT e Alckmin do PSB, já chegou nos caixas do município 54 milhões de reais para a abertura da ampliação do HG. Fico muito feliz que nós tenhamos um governo que olhe para a nossa cidade e vai ter mais. Quem for governar a cidade no próximo período, e eu espero que seja da nossa frente ampla, democrática e popular, vai governar com um governo federal que olha para as cidades e que certamente vai garantir várias e tantas outras obras da colônia e da cidade que a nossa cidade precisa. Então, fiquem tranquilos aos cidadãos de bem, aos colegas que não votaram, que não fizeram o L, que o nosso governo é republicano e, independente de quem governar, tendo votado ou não, vai ter recurso e vai ter obra, ampliação. Eu sei que tem outros anúncios para acontecer para a nossa cidade bem aí à frente. Então, ser prefeito com o governo do PT é indiscutivelmente melhor do que ser prefeito com o presidente que não mandou uma língua, nada para a nossa cidade. E, para concluir, há mais uma aí, esquecendo, que bom, até anotei aqui, fiz um esqueminha, sobre as armas. Foi falado aqui de arma, e as pessoas falam de facção, de negócio, de bairro. Tem gente que não conhece a cidade, que acha que a cidade de Caxias se reduz a Alfredo Chaves, da 20 até a Dom José Baréa, da Feijó até a 13 de Baia, e Caxias é bem mais que isso. Mas eu digo para vocês, eu não conheço arma, não conheço, não sou afeto a isso, e está tudo certo quem é, seguindo a legislação, não há nada que contrarie. Mas um metalúrgico de Caxias não consegue comprar uma arma, não consegue. Com as condições que nós temos de vida no nosso país, é impossível comprar uma arma. Então, vamos conhecer um pouco mais da realidade, porque defender a arma, enquanto nós não temos o efetivo da brigada, não adianta, não é? Enquanto nós não temos uma política, todo mundo fala aqui das facções, do negócio, vem cá, eu convido para vocês a dar uma volta na cidade, de bairros em que nós temos alta vulnerabilidade, e bairros que não são tidos como, mas que são, eventualmente, tem pessoas que comandam algumas dessas organizações. Enquanto nós não tivermos efetivamente uma política de combate séria, fortalecendo a segurança pública no setor de inteligência. A última nomeação da Polícia Civil deu quantos servidores para a Polícia Civil em Caxias? Da brigada militar. E, para entrar no tema da segurança das escolas, eu achei oportuno, eu não faço parte da Comissão de Segurança, então não posso compor a subcomissão que foi proposta e anteriormente divulgada. Eu acho que todas as ações são válidas. Eu só quero destacar que, quando a gente fala em problemas como vandalismo, como atentados terroristas, ou tantas outras coisas que estão à porta das nossas escolas, e que é superimportante nós termos uma cartilha de procedimento, eu quero dizer o seguinte, vereador Bressan, o senhor que está visitando as escolas, presidente da Comissão de Educação. Eu não vou citar o nome da escola para não causar pânico, não é essa a intenção. Mas eu estou lembrando aqui de cinco escolas municipais que têm uma boa estrutura, não são escolas com problemas estruturais, mas que, quando os seus prédios foram modificados ou construídos, não se discutia a PPCI. São escolas que, se pegarem fogo, as crianças não têm por onde sair. Então, quando eu falo dessa questão, é importante nós ouvirmos as comunidades escolares para tentar encontrar alternativas, e que um botão de pânico... Isso é importante, mas não vai resolver o problema. Nós precisamos pensar em ações preventivas, intersetoriais, líder do governo, vereador Lucas, que envolvem, por exemplo, os APP6 das escolas e que requer muito recurso para que eles sejam feitos, já que muitas das nossas escolas são antigas, têm problemas de estrutura. E, enfim, o tema da segurança das escolas é importante, mas nós precisamos pensar nele de forma integrada e com recurso para todas essas áreas. Obrigado, presidente. Obrigado. Em declaração da Lida, bancada...